Oi gente, bora fazer o almoço? O almoço aqui hoje vai ser um chambari com arrozinho misturado com feijão verde. Olha o tanto de chambari aqui que a gente comprou por R$25,00. Tem mais de 3kg de chambari e esse moio aqui de feijão foi R$10,00. E aí gente, vocês acham que foi caro ou foi barato? O feijão eu achei caro, já o chambari eu não achei caro não, porque veio bastante carne, né? Aí aqui eu vou cortando, né? Que é pra temperar, né? Já coloquei no fogo lá, já tá cozinhando. Enquanto o chambari tá cozinhando, eu vou aqui debulhando o feijão, né? Eu não filmei temperando o chambari e colocando no fogo, porque eu já tô muito atrasada, né? Porque aqui já tá quase meio dia, né? E agora que eu tô colocando comida no fogo, né? Que a gente saiu pra rua, chegou muito tarde, né? Então tem que fazer rápido aqui, senão hoje a gente vai almoçar já de tarde, né? Aí aqui também já tô colocando um feijãozinho aqui pra cozinhar, né? Como é feijão verde, né? Vou tá colocando nessa panela aqui mesmo, né? Não vou tá usando panela de pressão, porque ele cozinha rapidinho, né? Feijão verde já ferveu, ele já tá mole, né? Já tá no ponto de colocar o arroz, né? Aí aqui eu vou de cascar a macaxeira, que eu vou colocar aqui no chambari, né? Essa macaxeira que a gente foi buscar lá na casa da sobrinha do meu marido, né? A gente aproveitou que lá tem bastante macaxeira e a gente já tá... Essa é a segunda vez que a gente vai lá buscar a macaxeira pra gente tá fazendo aqui em casa, né? Aí o feijão aqui já tá cozido, eu tô colocando o arroz, né? Como sempre eu lavo o arroz, né? É uma polêmica, né? O povo gosta de lavar arroz, lava, não lava. Mas eu sempre lavo, né? Aprendi assim, fazer lavando o arroz, né? Então não vejo problema, eu lavo sempre, né? Mas quem não lava também não tem problema, né? Cada um faz do seu jeito, né? E aqui é meu chambari já tá cozido, é só colocar a macaxeirinha, tampar aqui, deixar cozinhar, né gente? E é isso, o meu almocinho aqui já tá pronto. Me conta aí o que vocês acharam e se vocês gostam de chambari.